Ele estando na rua, ele cumpre a sua função, ele precisa ser coletivo. Na década de 70, foram criados grandes blocos, grandes movimentos negros também, que nós tiramos até hoje como exemplo. Quando eu nasci, já ouvia falar sobre esses blocos que seriam o Iléaê, o Olodum, o Muzenza, o Filhos Gigantes, que sempre fizeram um trabalho muito forte em cima do movimento negro para mostrar um pouco da nossa cultura. A tradição afro-brasileira, a tradição africana, fala de um pensamento de conhecimento em rede, da conexão entre os saberes, não dessa separação, dessa ordem cartesiana que não tem a ver com o nosso povo e com o legado que deixaram para a gente. Porque a ideia é conectar, conectar pessoas, conectar saberes, conectar conhecimento. Então, tem uma conexão real, oficial e muito importante do surgimento dos blocos afros com o momento político que se passava aqui nesse país na década de 70. E eu acho que muito nessa reorganização dos movimentos negros, para encontrar, para criar e para hackear plataformas, para que essas reivindicações fossem expressas de alguma maneira, encontrar no bloco afro uma plataforma, um palco, para coletivizar essas percepções e essas reivindicações. Eu acho que é um encontro que funciona de uma maneira muito eficiente naquele contexto. Então, esses blocos foram muito importantes para hoje nós conseguirmos fazer algumas atividades, alguns projetos voltados para o nosso povo, buscando aí um espaço de resistência, buscando manter a nossa ancestralidade. Então, esses blocos são muito importantes, tanto para o Brasil como para o mundo, né? Há sete anos eu faço parte da coordenação da instituição Ilua Bademim, que é uma instituição de arte, educação e cultura aqui de São Paulo, que tem um bloco afro que abre o Carnaval de Rua de São Paulo. Dentro dessa instituição eu tenho uma pesquisa sobre gerenciamento afrocentrado e como a gente faz com que os nossos valores afros consigam contaminar de maneira positiva o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas criações. O Ilua Bademim também é um movimento só de mulheres que fala sobre a resistência, fala sobre o protagonismo das mulheres, fala também sobre a autoafirmação, a valorização da mulher também, tocando seus instrumentos, tocando o Ilua, tocando o Abi, o Agubo, o Shekere, que estão tudo instrumentos afros dentro do Afro Shekere. Então o bloco afro hoje está intimamente relacionado com o contexto contemporâneo, com as nossas questões, com todas as questões do povo negro, das mulheres negras, dos homens negros, da comunidade negra como um todo. E claro que de uma maneira diferente do que foi feito na década de 70, desse momento de reorganização, mas hoje continua cumprindo o seu papel de conectivizar as nossas indicações, de continuar preservando a nossa cultura e nosso legado e de avançar, de vai para o passado, continua a luta, está no presente, se relaciona com o contexto e vai para o futuro, que é a vivência no hoje do país que a gente quer. Bom, eu sou presidente do Acoxéu Minhaê. O Minhaê surgiu através de algumas ideologias que eu vinha trazendo durante a minha... Eu sou filho de Babalorixá, meu pai era pai de santo aqui em São Paulo, então eu tive a ideia de pegar o Acoxéu para quê? Para mostrar a nossa capacidade e a galera ter o entendimento do que é a nossa cultura e também desmistificar o que os neopentecostais colocaram em cima da gente, que é aquela coisa que é coisa do diabo. Nós não temos a coisa do diabo, nós temos sim a nossa religião, que alguns são do Canomblé, outros são da Umbanda, e que essas religiões também são ancestrais. E o país e a realidade que a gente quer é um espaço, que a comunidade negra tenha lugar para festejar, e ainda mais se esse espaço é a rua, que é o espaço por si só coletivo, que ainda continua como um tópico de reivindicação desde a década de 70 do surgimento dos blocos usados até hoje. A rua, a terra, o território ainda é um ponto central nessa disputa, mas com certeza essa nossa organização contemporânea de produção de arte tem a ver também com ofertar, criar experiências de felicidade através de uma vivência comunitária da nossa cultura, buscando o prazer. Eu acho que isso também é uma pauta que a gente compartilha com o contexto do surgimento no décado de 70. O arroché é importante para a nossa cultura por uma questão de resistência, resistência, autoafirmação, a valorização da identidade negra. Então, para a nossa população e a nossa comunidade ao entorno, isso é importantíssimo, nós termos um bloco nesse formato que mantém essa cultura preta para também nos fortalecer e as pessoas se sentirem muito bem acolhidas. A gente tem uma série de atributos e tentativas de desletimizar o movimento negro através da criação dos blocos afros que vêm da década de 70 até hoje. Então, eu acho que um ponto principal que a gente tem que falar sobre essas ameaças é a ocupação da rua, porque a rua é o espaço da reivindicação coletiva. Então, não, não dá para o bloco afro tocar somente no estacionamento. Ele pede a rua, porque o bloco afro também está falando de natureza, de coletividade, de africanidade. Quando a gente fala de africanidade, a gente fala de ex-rua, a gente fala de cruzidade, a gente fala de rua. E a rua é o lugar do público. Então, o bloco afro, cumprindo a sua função social de ser uma boca que fala sobre as nossas questões para o nosso povo, ele estando na rua, ele cumpre a sua função. Ele precisa ser coletivo. É importante mesmo o reconhecimento do governo, do nosso povo, o fortalecimento dos blocos afros, os blocos de afoxé, a dança afro, os ritmos afro. Isso é muito importante. E também reconhecer alguns espaços de cultura como patrimônio histórico e material. E isso também vai nos resguardar de alguns ataques, que é o que acontece diariamente. acontece comigo muitas vezes, aí a gente coloca o afoxé na rua e somos atacados. Mas, graças a Deus, nós não rebatemos ali na hora. Nosso povo é muito bem orientado. Essa tentativa histórica de ao longo das décadas se achar motivos diferentes para estimular a desorganização dos blocos afro, elas têm muita relação com a potência que existe no encontro de uma população que se reúne para celebrar a própria cultura e para fazer arte. Não há nada mais potente que isso. Não há nada mais potente que isso.